Música Dá like! Essa era da like por favor Você aí, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol? Informações, notícias, estatísticas Melhores momentos e também jogos ao vivo Então baixe agora o OneFootable Com OneFootable você vai ficar por dentro de todas essas notícias Jogos ao vivo e muito mais Aqui você pode acompanhar o seu time de coração E a sua competição favorita também Uma novidade muito bacana são os melhores momentos Você pode assistir os melhores momentos logo após a partida A Copa do Mundo está chegando E o OneFootable te deixa por dentro da maior competição do planeta Aqui você vai poder acompanhar os jogos e também as estatísticas E agora o aplicativo disponibilizou jogos ao vivo A Budesliga, o Campeonato Japonês e o Campeonato Polonês está totalmente gratuito Para você assistir basta clicar em assistir e começar a assistir totalmente grátis Que novidade incrível Então meu parceiro não perca seu tempo Clique no primeiro link da descrição E baixe agora E aí galera do Youtube, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal E meus amigos, não reparem nessa voz de sono Uma voz meio rouca que eu estou nesse momento É que eu estou gravando esse vídeo Às 3 da manhã, ok? Mas é isso, agora vamos conferir Como está esse mod Estamos aqui dentro do patch Este patch aqui é uma versão Europeia, um patch europeu Aqui você vai poder jogar uma Copa do Mundo 100% realista E o melhor As seleções estão totalmente atualizadas Isto é magnífico E vamos tentar fazer um golzinho aqui meus amigos Só para a gente conferir aqui Olha o passe Tocou o Fred Olha a bola sobrou Richardson na cara do gol Bateu no cantinho Na trave Passou raspando na trave Batendo na trave Na verdade, olha o Fred Vai tentar o cruzamento Foi desarmado Vamos lá, rapidinho Daniel Alves Já tocou para Neymar Neymar Cruzou Na área Quem é que sobe? Vini Júnior É ele, pai O cara que está decidindo muito Neste momento Nas quartas de final Eu acho que Vinícius Júnior é o segundo melhor jogador do Brasil Na Copa até agora Para mim o primeiro está sendo Richard O segundo Júnior E o terceiro Thiago Silva Está jogando demais Neymar infelizmente está fora do meu top Neste exato momento Pelo fato de ter ficado fora De duas partidas E agora aqui meus amigos Chegamos na parte final do vídeo Que é a parte dos elencos Agora vamos conferir elenco por elenco Mas eu já adianto para vocês Que esse FTS está totalmente atualizado E alguns jogadores estão com as suas faces Olha só Mano, está bacana demais Está muito top E eu recomendo muito este patch Se você gostou Peça o seu like A sua inscrição Para ajudar ainda mais o nosso canal Tá bom? Então é isso Muito obrigado de coração Por vocês terem assistido Fiquem todos com Deus Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau